E aí rapaziadinha do canal, vamo nós aqui na correria aqui Quem tá indo pra, voltando aqui em sentido de São Paulo, indo pra casa é nós Eita doido O Zé Piazada, a correria é essa hein Não sei como é que ficou os últimos vídeos aí, se eu postei ou não Tinha feito uns vídeos aí conversando com vocês, explicando um pouco, mostrando um pouco Mas, não sei se eu postei ou se eu vou postar, porque ficou muito legal Mas, tamanho da correria, sei que eu falei no vídeo passado Que eu ia contar uma situação que aconteceu comigo aí E aí hoje eu tô aqui só na bolé aqui Resolvi contar, não sei como é que vai ficar o áudio Vou tentar falar um pouco mais alto aqui pra ver se o áudio fica ouvível Bom não vai ficar, porque o telefone tá muito longe, tem vibração do painel e tal Talvez o áudio não vai ficar 100% Mas vai ficar ouvido Então, eu... o que aconteceu com a trajetória aí? Eu parei com os vídeos porque eu comecei... Tava arrumando o caminhão, né? Com a ajuda do pessoal aí, mais uma vez eu queria agradecer todo mundo aí que colaborou, que deu uma força aí E em especial alguns parceiros aí que até hoje continuam trocando ideia com a gente, conversando aí e tal Fizemos uma amizade Mas enfim Eu... eu dei uma parada porque eu fiz o que eu podia fazer, né? E fiquei no aguardo aí de resolver as questões da minha habilitação E... daí veio o que eu ia fazer, né? Trabalhar e tal Só que resolvi o problema da habilitação Mas eu fui correr atrás de frete, ver como é que tava as coisas, a rota que eu fazia e tal Pra ver como é que tava o mercado aí pro... Pro caminhão, principalmente pro caminhão-truque Cara, eu desanimei Verdade mesmo Aí o que eu resolvi fazer? Tinha esse ex-patrão meu que eu tô com ele aqui trabalhando hoje Tinha trabalhado com ele já 6, 7 anos atrás aí E a gente se dava relativamente bem aí pra trabalhar junto Eu tenho fazendo a minha parte de fazenda dele e tal E... isso dá bem pra trabalhar junto Duas pessoas responsáveis aí, cada um na sua... na sua área e vai embora Respeito em primeiro lugar, consideração com o outro e... mal quebra Vamos lá, aí o que eu fiz? Eu resolvi, como ele paga um salário bacana, o serviço dele é um serviço bom de fazer Eu resolvi dar um tempo com o caminhão, cara Porque... os fretes da situação que tava, eu já até o pescoço de conta Eu ia ter que fazer mais dito pra pôr o caminhão pra rodar Porque o pessoal me ajudou com bastante coisa Mas ainda assim, eu não tinha mais lona Minha lona já tinha estragado Uma roubaram na alcina do... Devanil quando ficou lá Ele tirou meu caminhão pra fora, largou lá, roubaram a lona Enfim, não é o caso, né? Aí eu ia ter que comprar lona, corda, cinta Ter que pagar o documento que eu tenho uma muda do toxicológico que tava vencido Eu expliquei nos vídeos passados pra vocês aí Enfim, eu ia ter que levantar um capital pra começar a trabalhar de no mínimo 10 mil reais Pra começar a pagar, comprar o que tinha que comprar e... E ficar com uma merrequinha no bolso aí pra começar a trabalhar Aí os fretes do valor que eu tava vendo Não tava de confiança pra fazer isso Aí como eu tinha essa oportunidade Eu resolvi vir trabalhar de empregado Salário bacana, então eu vou trabalhando aqui até... Até ver como é que vai fazer as coisas Resolver acertar os negócios do caminhão Deixar tudo do jeito Esse mercado melhorar De preferência se o governo sair Quem não concorda comigo Paciência Se tá bom pra você Que bom, boa sorte pra você Pra mim tá péssimo Foi o 50% do que me quebrou foi essa mudança de governo Mas não veio ao caso também, né? Cada um que seu cada um Aí acontece o que? Eu tô ganhando um salário até razoável Vou continuar aqui até... É hora que as coisas clarearem A ideia é mudar e... E ver o que acontece Eu não postei mais vídeo Por causa da questão de você estar trabalhando de empregado Tem muita coisa que você não pode mostrar Mercadoria, caminhão, identificação de caminhão Alguma identificação de mercadoria Esse tipo de coisa aí É complicado você estar mostrando Então fica difícil pra postar vídeo Por isso eu dei uma parada com os vídeos Mas eu pensei aqui Dá pra fazer um conteúdo pra vocês Sem... Sem sair muito fora do conteúdo do canal, né? E sem prejudicar aí as questões aí Da empresa aí De... Enfim, de não mostrar mercadoria De não mostrar caminhão De segurança, vamos dizer assim Muitas vezes eu falei pra vocês aí Que se eu fosse trabalhar de empregado de novo Que não ia ser com caminhão Porque... Não por orgulho, né? Por nada Mas é isso que eu ia falar pra vocês Deixa eu falar até no vídeo passado aí É a questão Pra onde você vai Eu com o meu caminhão Meu caminhão vem em São Paulo Se foi uma ou foi duas vezes só Porque essa região pra mim aqui Eu nunca gostei de trabalhar aqui Certo? Muito trânsito Perigoso, né? Os acessos aí é... Saiu fora da marginal aí São ruas apertadas São lugares onde andar Caminhão já maiorzinho um pouco, né? Não é um caminhão grande Mas é um caminhão maior um pouco A gente não conhece nada Tem questão de restrição e tudo Eu não tinha nenhum tipo de conhecimento da região Por quase não trabalhei aqui Então eu preferia não vir E daí quando você é empregado Você é obrigado a vir A rota nossa 80% é São Paulo e Rio Meu caminhão nunca foi no Rio de Janeiro Meu caminhão nunca passou a ponte em Rio de Janeiro Ele nunca andou no estado do Rio comigo Nunca andou no estado do Rio comigo Porque eu não gosto Já andei muito e não gosto Certo? Então por isso eu não queria trabalhar de empregado De motorista de novo Leva por questão de orgulho Por questão de escolher pra onde eu ia E daí agora eu sou obrigado a vir Eu não gosto Só que eu tentei mexer com outras Outros ramos, outras coisas Andei levando Andei levando viá-lo de nego nocego Que nem todo mundo acompanhou no canal aí Né? O cara ficou me devendo dinheiro Pagou só metade do que devia Porque eu ponha advogado em cima E ainda ficou com umas peças minhas lá Que me pagou 4 mil E ficou com 5 mil de peças Então Eu acabei que eu fiquei foi devendo Aliás continuei Continuaram devendo pra mim Não recebi nada Então foi só prejuízo Tentei trabalhar com outro parceiro aí também Não deu certo Cada um tem uma forma de fazer as coisas E eu não Eu sou um cara que eu sou mais desenrolado Eu gosto de fazer o serviço andar Eu não gosto de coisa enrolada Eu não gosto de ficar Choramingando por causa de bicharia De valores e tal E trabalhar A gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro Ou pra você trabalhar Pra quando você precisar de 500 reais Pagar uma conta E o cara devendo pra você Ficar com conversa fiada Inventando moda E a gente tem que estar indo atrás Cobrar Pra mim também não funciona Então eu preferi Tentei, tentei Mas preferi sair fora Não deu Aí eu fui Acabei engolindo a palavra E vindo trabalhar de empregado Mas é a situação Como eu falei Paga bem O patrão bom Tentei outras coisas Não deu certo Então foi onde eu Resolvi me encaixar É onde tá resolvendo as minhas coisas Graças a Deus Financeiramente a situação Tá se estabilizando Tô pagando minhas cotinhas E bora ver o que acontece Mas daqui pra frente Vamos continuar com os vídeos Aí no canal Peço que o pessoal acompanhe Volte a acompanhar Peço desculpa por ter sumido Mas se fosse pra postar Um conteúdo aí Fraco É melhor a gente nem postar nada Então eu vou tentar Fazer um conteúdo interessante Esse vídeo que eu tô postando aqui É mais pra explicar Uma situação Entendeu? E vou gravar outro Eu vou desligar aqui Vou gravar outro Pra falar de outro assunto Referente a uma situação Que aconteceu comigo Com o meu caminhão Com o outro caminhão Que eu tinha de sócio Com o meu pai Que eu tenho na verdade De sócio com o meu pai Vocês vão ver a puta Da sacanagem que fizeram comigo Peço que vocês acompanhem O vídeo até o final Acompanho o próximo vídeo Até o final